Ser aluna na FFL é ter uma família em qualquer lado, a qualquer altura, quando mais precisamos. Especialmente no início do ano letivo com as praxes, ao contrário do que muita gente diz, a praxe aqui faz de nós todos uma grande família e que nunca mais separa. E é por isso que estar cá é um grande orgulho e sabemos que temos sempre amigos de todo o lado. E da profissão farmacêutica, o que eu espero é conseguir trabalhar em investigação, que é a área que pode oferecer mais no futuro e espero que isso se possa transmitir a outras áreas e mostrar que farmácia é um curso útil. Então, ser aluna da FFL até agora tem sido bem bacana. Estou a gostar imenso da Universidade. É um bom ambiente, felizmente. Não estava à espera. Nunca tinha cá postos os pés antes da inscrição, mas estou a gostar imenso. Em relação ao futuro desta profissão, tal como já disseram, com certeza, mas este tem muito espaço para evoluir, não é? Com as novas tecnologias e como nós vamos ter sempre pessoas doentes, infelizmente, e já que o humano está sempre a tentar chegar à imortalidade, acho que vamos ter muito trabalho no futuro ainda. Obrigado. A ser aluna da FFL é um órgão enorme, um prazer a frequentar esta faculdade. pessoalmente não estava à espera de encontrar este tipo de pessoas aqui, mas encontrei bastante humildade e bastante ligação entre todos. Em relação ao meu futuro e ao futuro da profissão farmacêutica, ainda não tenho muita experiência e é complicado responder à pergunta, mas penso que pensar na ANA e talvez no quarto ou quinto ano já tenha comissão daquilo que for começar por fazer e daquilo que será uma returna em farmácia. Para ser uma aventura, é logo a partir do que sim se tens um grande espírito académico. A faculdade é em toda recheada de atividades de cariz dúdico e é preciso entrar um pouco nesse espírito porque se entrar nesse espírito, cabe afastar um pouco daquilo que é mesmo faculdade. Não só de cariz cultural, vá lá, se ganha o que é ser a luna V4L, também temos várias atividades formativas e educacionais que complementam sempre o nosso ensino, o nosso currículo, vá lá. O que é que eu espero da profissão farmacêutica no futuro? Para mim, a profissão farmacêutica, o farmacêutico no futuro, e tal como está a acontecer agora realmente, deve-se aproximar cada vez mais do utente. Essa aproximação pode ser feita por vários tipos de formas, como campanha de sensibilização, cuidados farmacêuticos, o que provoca, o que deixa uma marca, uma imagem da profissão farmacêutica mais marcada na sociedade, não como uma pessoa que simplesmente distribui medicamentos, vá lá, havia medicamentos, mas tem uma pessoa que aconselha. Eu acho que ser luna V4L é uma experiência muito boa, uma vez que o ambiente da faculdade é excelente, nós temos professores, muitos deles que são bastante acessíveis e que estão aqui mesmo para nos ensinarem. A faculdade tem uma associação que organiza muitas atividades, é muito dinâmica, nós temos bastantes workshops e atividades assim mais culturais. Para além disso, também esta faculdade tem um grande caráter de investigação, o que é bom para os alunos que querem seguir essa área. Quanto ao futuro da profissão farmacêutica, eu sou só do segundo ano e eu como aluna do segundo ano acabo por não ter percepção de como é que a indústria farmacêutica está a afetar o nosso futuro. Mas o que eu penso, e não me diz porque estou cá, é que é uma área com muita saída e que não me restringe só a estar numa farmácia comunitária, que posso fazer muitas coisas a partir daqui. Música Música